Oi, turma, oi, turma, 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 boa turma, vamos em frente que atrás vem gente, turma, turma, conta uma história aqui, é, que eu tava na casa do amigo aí que viajou e fui lá com o caseiro da água lá pro, pros animais lá no pé do morro lá, aí dormi e fui ter que fazer o serviço no outro dia, igual eu falei no vídeo anterior, é, aí depois tinha esse meu amigo que viajou, ele tem um casal de cachorro, é daqueles rex siberianos, rex siberianos, é um meio azulado assim, meio castanhado e escuro e o outro meio marrom, acho que o macho que era marrom e a fêmea era aquele lá que era meio branco e cento e cinza por cima dele, os dois tinham os olhos azuis, bonito pra caramba o casal, só que ele nunca deixou cruzar não aí eu falei com o caseiro dele, eu falei, vamos pegar esse cachorro aqui pra ele dar uma, dar uma volta na praça, ele falou, beleza, vamos lá aí eu saí com ele de novo, aí tem uma praça, uma praça grande assim, aí pegamos os cachorros, ficamos por ali e tal, tal, e e ele tinha levado uns negocinhos pra gente comer lá, sentamos na mesinha ali da praça ali, comendo ali um salvalinho ele sentou de um lado e outro do outro, pô daqui a pouco chegou chegou duas meninas assim, aparentando ter uns 17, 18 anos, adolescente e um colega pegou e eles estavam com uma, uma, eu sei lá o que que eles tinham na mão lá, parecendo uma uma toalha, um negócio assim, jogou em cima da mesa que ele tava, aí falou, vamos ficar nessa mesa aqui, ó pô, tinha as mesas lá pro outro lado, lá tudo, tudo livre, não tinha ninguém aí eu falei, caramba meu, é negativo, aí eu falei pra menina, pô, que falta de educação é essa? você tá vendo que a gente tá aqui, sentado aqui? Ah, nós vamos usar essa aí falei, não, não, aqui não, a gente já tá aqui, pô, tá aqui, ó, tem quatro assentos aqui, só que os dois cachorros tá aqui, um tipo num assento assim, encastado, o outro no outro, e o casero lá e eu aqui pô, essa mesa aqui tá ocupada, tá cheia de, 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 de mesa aí na praça aí, acho que tem umas quatro, cinco vazias e você vem, pô, que falta de educação aí, que os pais não dão educação pra vocês, não, é? caramba meu, que falta de educação, não faça isso não, é que a gente aqui não é de arrumar confusão pô, você chega, joga uma toalha em cima e fala, a vez é minha, aí a menina falou, ah, nós não vamos sair daqui não eu falei, não sai um caramba, peguei a toalha e joguei lá do outro lado vai mexer aqui agora, os cachorros já ficou assim, meio já agitado não é cachorro de morder ninguém, mas eu tava mexendo com a gente, os cachorros já ficou meio sentidos também caramba, que falta de educação, aí pegaram a toalha e saíram reclamando pra lá o pior que nem, nem, nem ficaram ali na praça, saíram e foram embora, queria arrumar confusão mesmo ai, que lasca, filho de rapaz aí, chega pressionando os outros pra correr com os outros da praça que a gente tava numa boa, passando com os cachorros aí depois a gente comeu salgadinho assim, tal, 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 aí o caseiro falou, meu é bom a gente ficar falando alto com esse tipo de gente aí não, que vocês aí, eu falei, pô, mas aí já já foram demais, cês, tá num assento aqui, cê tá sentado, vem e joga um negócio, fala isso aqui vou sentar aqui, ô, sinto que tem um outro lugar parado lá, vazio eu peguei, aí joguei pra lá, eu falei, vai sentar pra lá, e pegaram a toalha, pegaram e fizeram e foi sair, foi embora, certo, essa foi a história aí, quer dizer, a gente ficou com raiva aí sem querer mas depois de ir embora pra casa, deixamos os cachorros, demora pros cachorros dejeitamos tudo depois eu vim embora, assim que eu tava vindo embora, o meu amigo chegou que eu fiquei uns dois dias lá na casa aí, antes de vir embora, a gente foi lá de novo lá na serra, botar água lá pros dois animais ele falou que ia arrumar lá, o local lá arrumar a boia lá da água, que não tava segurando água certo, turma, um abraço a todos aí, até o próximo vídeo, e foi tchau